Atenção, veja agora como funciona o novo modo telespectador do IEFC Mobile. Bem, primeiramente o que vocês tem que saber, é que só dá para telar as partidas de membros da sua liga, e funciona da seguinte forma, um membro tem que clicar aqui em jogar partida, quando aparecer a solicitação aqui, outro membro tem que aceitar, e para você telar. A partida, é só clicar nesse óleo, que vai dar para ver a partida ao vivo, e não se esqueça de clicar no link da minha bio, para retirar os lags do seu IEFC. E é assim que faz para telar a partida rapaziada, lembrando que também tem algumas opções de câmeras que você pode escolher, que são a câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4, e a câmera 5. Também pode escolher o cursor de quem você quer ver, e tem como ativar o radar, a narração e os efeitos sonoros. E é assim que funciona o modo telespectador rapaziada, gostaram? Eu particularmente gozei bastante.